Segura aí, Carregosa, que a gente tem uma notícia triste, infelizmente. Morreu um enfermeiro, foi confirmado que levou um tiro na cabeça no assalto a ônibus essa semana na Avenida Brasil. Ele estava com fone de ouvido estudando e não percebeu quando o criminoso anunciou o assalto. Matheus Coelzer mostra pra gente. Rodô. As imagens do circuito interno do ônibus flagraram o momento em que os assassinos de Luiz Otávio Silva, de 27 anos, entram no coletivo da linha 712. A câmera só mostra a cabine do motorista enquanto acontece o assalto. De acordo com a aviação Real Rio, esse foi o momento em que um dos criminosos dispara na cabeça do enfermeiro. A notícia da morte encefálica chegou na noite de ontem. Hoje, pela manhã, foi confirmado que Luiz Otávio não resistiu. Ele estava internado aqui no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, desde terça-feira. Luiz Otávio estava voltando do trabalho quando foi baleado. Testemunhas contaram que ele estava usando fone de ouvido e não percebeu a movimentação. Em choque, quando foi abordado pelo bandido que, irritado, atirou no rapaz. Ele trabalhava em um hospital particular em Interói e morava em Seropédica. Ele utilizava a mesma linha de ônibus para ir para os plantões. Testemunhas contaram-se.